Vocês estão vendo o que é resgatar a cultura tropeira sertaneja aí? Numa ocasião nós estamos aqui fazendo uma passagem aqui, fazendo um... Conhecemos os rapazes aqui, você está onde? São Pedro Turvo. São Pedro Turvo, o seu nome? Euler. Euler. A tropa aí estão esperando aí os companheiros para fazer. O nome do senhor? Ézio. Ézio? Ézio. Ézio, de São Pedro Turvo. São Pedro Turvo. O que que fez? O senhor barrou eu aqui, por que foi? Por que nós queríamos tomar uma aguinha, por que ele estava meio... Queríamos tomar uma aguinha, né? Estava meio calibrado, mas estava botando água. Estou dando uma água. Ó, vocês estão vendo o vídeo aí, sabem. Ó o tropeiro velho aqui, hein? Você sabe o que é a água, hein? Sentiu falta da água. E você, moço, da onde? Sou de São Pedro Turvo. Seu nome? Marlon. Marlon. Seu dito? Eu vou falar que eu era de Paraguasul, que eu era de Paraguasul, como é que eu vou falar? Está em São Pedro também. São Pedro, São Pedro, o senhor? Eu vou falar que eu sou de gado. Da onde? Gado. São Pedro também? Bom, vocês viram aí, ó. Esse companheiro aqui chamou a gente. Tem água aí? Nós estava num lugar... Não é deserto, não. Mas estava botando água aqui na hora, né? Faltando água. Mas cachaça não voltou, não. Então, vocês viram, ó. Cachaça está aí, ó. Olha lá, vocês estão vendo, viu? Então, vamos preservando aí, ó. Chapéu, camisa manga comprida, água no cantil. O nosso companheiro. Calma, gente. Esse janeiro aí, nossa, aí hoje faltou. Mas fica um abraço para vocês aí. São Pedro Turbo no canal do YouTube. Tradição 100%. Estão chegando aí, os companheiros estão se encontrando. Nós estamos mandando vocês para o YouTube, se Deus quiser. Tradição 100% lá. E o senhor? Tudo bom? O senhor é? Brigadeiro, Ourinhos. Ourinhos? É. O senhor é irmão do Araújo? Não, eu que fazia a FAP lá. Então, tá. Eu tenho que conversar com o senhor mais um pouco. Nós estamos conhecendo, numa oportunidade aqui, um companheiro. O senhor é de onde? Ourinhos. Ourinhos. Brigadeiro, presidente do Sindicato Rural. Então, vocês viram, ó. Fizemos muita FAP lá. Ó, estradeiro aí, ó. Um dos primeiros que está chegando na estrada de chão aí, ó. O senhor pode passar as informações, os contatos do senhor? Algumas informações, nós vamos se enturmar. O telefone do Sindicato é 3322-6411. Qualquer coisa que vocês precisarem que eu possa ajudar, está mais ordem. Isso é de? Ourinhos. Ourinhos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Foi um prazer conhecer o senhor. Obrigado. O estradeiro aí. Obrigado. E na oportunidade, vamos esgatar essa cultura, que essa tecnologia está na nossa mão. Se Deus quiser. Vamos somar útil com agradável. E nós unidos, nós vamos mais longe, né? Obrigado. Alô? Obrigado, senhor, da oportunidade aí. Alô? Aê, estradeiro, hein? Oi! Manhã dos pássaros das mulas aí, ó. Ó o ripique aí, ó. Bom, na oportunidade, eles estão conhecendo um rapaz aí que está prestando serviço aqui. Moço, qual é o seu nome? É a sua atividade que você está exercendo aqui? Da onde você é? Faça favor. Tá. Meu nome é Wellington Torpato. Eu estou fotografando o evento para depois a gente divulgar em um site e um jornal da região, o jornal da comarca. E vocês são da onde? Eu sou de Ourinhos. Ourinhos. Mas você está representando? A Priseiro Sertanejo, que é um site de eventos e uma rádio. E você falou que vocês têm sede? Isso, Moitão Paulo, tem urinhos. Isso aí, a gente vai, aonde tem eventos na região, a gente está indo. Então vocês estão ligados aí, ó. Qual é o contato de vocês? www.pipique.com.br Foi uma oportunidade, ó. Vamos por no YouTube resgatar essa cultura aí. Obrigado aí pela oportunidade. Estão chegando aos poucos aí, ó. E daí, galera? Tudo bom? Beleza? Bom? Ó, chique, hein? Tudo bem, meu jovem? Tudo bem, meu Deus. Parabéns aí, hein? Parabéns aí, hein? Obrigado. Com o estradão aí. É cascudo, né? É. Levantou o pó, hein? E esse lenço, moça? Não quis usar o lenço, não? Não, não. Comitiva cascudo aí. Ribeirão do Sul. Esse é o... Ó a criançada levantando o pó aí, ó. Essa é a tecnologia aí, resgatando essa tradição que não pode deixar acabar, né? E daí, Tigão? Parabéns aí. Ah, esse moderno aí, né? Tá mais modernizado mais. Vai em todas, hein? E daí, meu jovem? Vamos. Roseta, roseta, roseta. A poeira levantou, hein, barulho? Tudo bom? Tudo bom, Vi? Vem. Aê! Tá bom, Vi? E daí, meu jovem? Tá bom, Vi? Agora chegou, hein? E daí, Agustinho? Disse aí você conhece, hein? Tá dando tudo certo, hein? Tá certinho, graças a Deus. Agustinho, vai lá. Dá um serviço. Alô, vocês também aí. Essa camisa é só pra quem conhece, hein? Parabéns, hein? Olha, eu sou o Pedro do Turvo aí, ó. Foi um prazer, hein? Alô! Alô! Prazer, hein? Pela oportunidade aí, ó. De nós estar unidos aí, ó. Alô, obrigado, hein? Tudo bom, meu jovem? Nossa! Ô, meu ídolo, posso fazer uma pergunta? É com você, meu pai. Você tem conhecimento da estrada, você sabe um pouco falar dela. É com você, Lourenço. É com você, Lourenço. Seu Jorge, muito obrigado aí pela visita. Muito obrigado. A poeira levantou aí, hein, boiadeiro. A poeira levantou aí, hein, boiadeiro. Manda o estradão agora. Põe no estradão lá. Põe no estradão. Meu cabelo é da hora. Agora é o estradão lá, vamos ver. O estradão. Amei. Isso é pra quem sabe, hein? Estradão lá, vamos ver. Estradão. Amei, Lourenço, hein? Tinha um filme, mano, usava, usava, mostra, usava, 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 usava. Vai pro YouTube. Ó, ó, faz um agradecimento aí aos convidados que chegou até nós. Os meninos aqui nós encontramos aqui no tal do campo. Agora eu vou passar pra um companheiro nosso que é da cidade de Ocaçou. Aqui é boiadeiro dos estradões lá do Mato Grosso do Sul. Não deixe esfriar o berrante, não. Essa cultura que vocês estão vendo aí, ó. Não acaba, hein? Ó, Lourenço. A tanqueologia veio, hein? Põe tão aí. Valeu, vai ali. Eita. Valeu. Essa comitiva é a comitiva Ata de Assis. Eee, comitiva Ata, hein? Sempre presente, hein? Comitiva Ata é uma comitiva estradeira aí, ó. E daí, Araújo? Fala aquelas palavras que você sabe colocar, vocabulário. E aí, rapaz. O pessoal de Campos Novos Paulistas, o prefeito, o Bruninho, o Lourenço, todo mundo tá de parabéns. A cavalgada bem organizada, um trajeto maravilhoso, um estrabão aí, ó, que é a coisa que a gente vai nos mostrar. Você vai nos mostrar um pouco o que é, que é isso, que é a amizade. Ao bater no estrivo, eis aí um amigo, sendo ao seu lado para livrar do espírito. O tropeiro de antigamente, por tradição, e hoje nós, por satisfação. E aí, menino bom, é que conhece, hein? E daí, meu ídolo? E aí, meu ídolo? Eita, isso é da Ata, hein? Só conhece, hein? Presença, hein? Ata tá em todas, hein? Isso aí. Esse é o mundo da tecnologia, se fala da vaidade. Aqui não tem vaidade, não, aqui é bem real mesmo, hein? E daí, seu rock? Esse é o rock, os caras conversando, hein? Bem apresentado, hein? Ó, esse é a história aí, ó. Esse é o transporte nosso aí, ó. Obrigado, meu filho. Obrigado, ela deu certinho lá, cara. Valeu lá, hein? Alô, búfalo aí, tudo bem, mú? Sejam bem-vindos aí, ó. Alô. A juventude aí, ó, tá se inteirando mesmo. Essa é a cultura tropeiro, hein? A vaidade aqui nossa é o pó. Olha lá, ó. Olha o pózão lá, levantando lá, ó. Olha o pózão lá, levantou, hein? Eita, tá firme, hein? É, tá um entorno aí. Eita aí, tudo bom? Falou, bí? Falou. Vamos gravar, o professor engravou o coletário aqui. Vamos agradecendo aí aos inscritos do canal. Quem é novo, sejam bem-vindos. Na oportunidade, vão se inscrevendo. Deixando o seu like, compartilhando com seus amigos. Essa é a comitiva fartura. Deu uma paradinha de leve. Deu uma paradinha de leve. Coelha, meu, né? Vai. Levanta o pó, ó. Levanta o pó, mulher. Arejou, buco. Aê, banhadeira, hein? Vamos lá. Olha a nossa sanguínea. Sejam bem-vindos no canal aí. Vamos conhecendo. Ó, pra vocês verem o que é o pó aí, ó. Tudo bom, banhadeira? Estão se inscrevendo, deixando seus comentários, Deixando seus likes aí, compartilhando com seus companheiros. Aquela caminhonete que tá passando lá. É um grupo de apoio. Estão bom, homi? A cavalgada de... Campos Novos Paulistas. Cavalgada Campos Novos Paulistas. A décima quarta cavalgada aí, ó. Ficamos agradecidos pelos inscritos do canal. Se inscrevendo, compartilhando, deixando seus likes. E seus amigos aí, unindo, sendo mais forte aí, ó. Até onde é essa comitiva aí, moço? Ei, dá uma sensão. Ó, 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 ó. De garça. Garça. Não, não, é andando, andando, ó. É andando, andando. Eu filme depois. Cara, cidade maravilhosa. Garça, garça. Comitiva de garça. Vai lá, vai lá. Tá ligeiro. Ainda foi. Já. Ó, vai pro YouTube, tradição 100%. Cavalgada de Campos Novos Paulistas. Tudo bom, Vê? Bom, esse aqui é mais um vídeo que tá sendo encerrado pelo Fuso Integrante da Comitiva Alvorada. O que é você, companheiro? Aí, meus amigos. Comitiva Alvorada Amarilha, São Paulo e Brasil. Hoje nós não podemos estar todo mundo junto, mas aqui no meu coração vocês estão tudo junto comigo. E um pedacinho da Comitiva Santa Rita, que é onde começou praticamente tudo na minha vida. Um abraço e um beijo no coração de vocês. E aqui é paixão muladeira. Beijo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos no canal do YouTube Tradição 100%. Quem é novo, se inscreve e deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus companheiros que gostam dessa cultura tropeira. Obrigado. É final de festa, Sr. Roque? Deus abençoe. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Nós estamos com o pessoal que manteu a segurança aqui no evento. Você pode passar uma informação para nós, moça? Fica à vontade. Sim, boa tarde. A gente é da equipe da operacional MD Serviço de Maracaí, com a nossa patroa Francielle Bernini. Fomos contratados com efetivo de 15 aqui na Cavalgada. Até o momento a gente não teve nenhuma novidade, o evento até agora correndo super tranquilo. E até o momento a gente só está contendo o pessoal aí. O efetivo de vocês para manter essa segurança foi em quantos? Feminino, masculino? Hoje aqui a gente está em 15. 5 feminino e 10 masculino. E qual é o contato da... Seus? Da MB, mas é a MB Segurança de Maracaí. Francielle Bernini. Só procurar lá no Face e está lá. Fica agradecido, tá? Obrigado, hein? Nada, obrigado a vocês. Retornando as querências, hein, moça? Aê! Essa é a volta, hein? Vamos voltar para Campos Novos. Campos Novos. Retornando para Campos Novos? Retornando para Campos Novos. Parabéns aí, com a festa de vocês aí. Que boa! E moça, você está bonita, hein? É. Tá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri